Curiosinho dos teclados, a voz romântica do Brega Você destruiu a minha vida, transformou uma ferida dentro do meu coração Você foi o amor que eu encontrei, a quem tanto dediquei toda a minha paixão Pensei que um dia entendesse o quanto tenho sofrido pra ganhar teu coração Não é possível lutar tanto pelo amor e surgir um traidor, me deixar na solidão Não é possível lutar tanto pelo amor e surgir um traidor, me deixar na solidão Eu sou capaz de abandonar a vida, sem você minha querida eu não consigo viver O nosso amor sempre foi um amor sincero, não me envergonho carida, é você que tanto quer Eu sou capaz de abandonar a vida, sem você minha querida eu não consigo viver O nosso amor sempre foi um amor sincero, não me envergonho carida, é você que tanto quer Curiosinho dos teclados, mexendo com os corações apaixonados Você destruiu a minha vida, transformou uma ferida dentro do meu coração Você foi o amor que eu encontrei, a quem tanto dediquei toda a minha paixão Pensei que um dia entendesse o quanto tenho sofrido pra ganhar teu coração Não é possível lutar tanto pelo amor e surgir um traidor, me deixar na solidão Não é possível lutar tanto pelo amor e surgir um traidor, me deixar na solidão Eu sou capaz de abandonar a vida, sem você minha querida eu não consigo viver O nosso amor sempre foi um amor sincero, não me envergonho carida, é você que tanto quer Eu sou capaz de abandonar a vida, sem você minha querida eu não consigo viver O nosso amor sempre foi um amor sincero, não me envergonho carida, é você que tanto quer Curiosinho dos teclados, a voz romântica do brega Você destruiu a minha vida, transformou uma ferida dentro do meu coração Você destruiu a minha vida, transformou uma ferida dentro do meu coração ised